Bem, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal do Teiro da Vida, é isso. Sou eu, Kai, estamos aí para mais um videozinho de FD, um videozinho de temporada passada, passada, passada mesmo, dessa vez, eu estou na temporada de Spring, Primavera 2024, atualmente estamos vendo a temporada, se eu não me engano, se eu não me engano, não sei como, mas Primavera foi anterior, quase certeza, não tenho certeza, mas acho que é isso mesmo. E o anime da vez, apesar dos meus caos aqui, está meio bagunçado, é um anime que não é bom não, ele é meio zoado, mas eu acho ele interessante, mesmo ele sendo bem problemático, eu tenho várias críticas com ele, eu pensei em fazer de outros animes, já falo quais, mas eu escolhi fazer desse, talvez eu faça dos outros depois, não tenho certeza, porque também, porque é continuação, em continuação eu meio que não anima tanto, eu gosto de fazer anime original ou anime novo, né? Então, o anime da vez é Kai, Tuotomi, Tokamikakushi, também em inglês, Mysterious Disappearances, desaparecimentos misteriosos, em inglês. Mas voltando aqui, gravando na tela e comentando um pouco, né? Eu queria fazer, por exemplo, de Mushoku Tensei, né? Eu queria fazer de outros animes aqui, tipo, até mesmo, quem sabe, Kimetsu no Yaiba. Tava pensando se fazia desses animes, né? Porque são animes que foram bons na temporada passada. Tô meio assim, cara, eu não quero falar deles. No começo do Yaiba nem tanto, eu não quero mesmo. Mas no Mushoku Tensei eu queria falar um pouco. Mas eu vou deixar mais pra frente, eu pulei mesmo, pulei uma penca de anime, Konosuba queria trocar ideia, mas Konosuba também, né? É bacana e tal, mas não sei. Aí, dentre os outros aqui, tem alguns que tem que esperar terminar, né? Como o Boku no Hiro, o Dungeon Mesh eu já fiz, eu fiz um review adiantado. Tem uns que não vale a pena mesmo, tipo, o War Monster, p*** que pariu, não quero falar disso. Tem uns que tá em andamento, como o Okami, eu quero falar de Okami, mas foi depois que terminar, né? Então, dá um tempinho aí. Espera um pouco. Aí tem um monte de anime genérico aqui, que não... Fala, tem animes que são horríveis, tipo, Ninja Kamui, só pra ficar dando hate gratuito com anime. Ah, Sentai da Ishika com a porcaria, meu, e tortura de ver esse anime. Aí eu pensei, bom, e dentre os que eu acho ruim, ou não... Ruim é, não é muito bom, na verdade, né? Mas que dá pra trocar ideia, porque é meio assim, né? Eu achei interessante algumas coisas do anime. Aí eu pensei, ah, vou falar de Kaito Otomi. Que é um anime bizarro. Depois falo de Bartender também, que Bartender é genial. Mas Kaito Otomi, que é esse anime basado em mangá, né? Lançado aqui até junho, né? De 2024, baseado num webmangá. Tem aqui o webmangá dele. Ponte eterno. Mangá dele. Vamos ver como é que é o mangá dele. Tem algumas informações. É mais conceituado com anime. O anime realmente, ele peca em muitas coisas. A apresentação do anime não é muito boa. Ou a apresentação dos arcos, meio estranha, assim. Mas é um anime publicado desde 2019. Tem aí uns 5 anos, se não acabou ainda. Mistério Sobrenatural. Pode colocar um etizinho básico aqui também. E umas bizarrices, porque ele é meio bizarro. Se for igual o mangá mesmo, o anime é bem bizarro algumas coisas. Algumas coisas meio repulsivas. E aí faz sentido dentro da história. Do roteiro em si, mas... É tipo assim, força de barra, sabe? Sabe quando a história força a barra, mas não é legal? Então, esse anime tem isso. Bastante. É meio irritante, na verdade. E aqui ele pega um eti básico. No mangá não tem eti. No anime ele coloca um eti. Faz certo. Faz sentido. Ter um eti aqui nos gêneros. Pelo menos no anime, né? E temos a história, então, da protagonista, que é a Sumireko. Que é uma moça escritora em crise. De existência. Já a velha, né? Que publicou uma obra muito famosa na infância. E depois... Foi pro saco, né? Perdeu toda a motivação, inspiração. Porque a obra foi best-seller e tal. Ela colapsa sobre si mesma e não consegue mais escrever. Tem o Ren e a Oto, que são irmãos. A gente não sabe direito se eles são... Que tipo de entidade eles são. A Oto a gente sabe que é de outro mundo. Mas não sabe que tipo de entidade é de outro mundo. O Ren a gente não sabe se é de outro mundo ou não. Ele é bem complexo. E não sei se ele é irmão de verdade da Oto também. Porque tem umas ambiguidades ali que não são claras no anime. E o resto dos personagens são personagens de suporte. De episódio a episódio. Que ou são vítimas de... Digamos, de contos. De lendas urbanas. Ou são as próprias lendas urbanas encarnadas. Ou tá no meio termo que... Não é nem a lenda urbana. E nem é um ser humano. Mas de algum modo é um híbrido. E a Sumireko vira um híbrido, por exemplo. Ela é um híbrido de humano com lenda urbana. Caso dela entonar uma maldição. E a maldição, de algum modo... Depois ela quase morre pela maldição. Que a maldição deteriora a saúde dela. Mas de algum modo ela se torna meio que um Eakashi. Ou um... Sei lá. É uma entidade... Tem poder. Em certo sentido. Mas não é 100% humana. Porque ela tem um poder mágico. Ela vira quase um homem hoje. Um sacerdote. Ela distorce. E fica ambíguo. Nessa ela é ou não humana. Porque ela tem essa habilidade. É a habilidade da juventude. Ela consegue ficar jovem e voltar a ser adulta. Ficar jovem e voltar a ser adulta. E ela fica variando nessa habilidade aí de... Rejuvenescimento. E de voltar à fase... Digamos, etária normal dela. Porém, por sua vez, tem um poder ocular. Que a gente não esclarece a fundo. Mas é um poder que dá muito dano nele. É um poder que desgasta muito ele. E mata ele também. É agressivo. A outra Adashino. Que é irmã dele. É só uma garota aqui que quer voltar pra casa. Ela tá ali presa numa dimensão paralela. Aí tem a Nodoka. Que é amiga da Adashino. Que tem ali umas tretas com ela. A Adashino protege ela, se não me engano. A Shizuku também era uma vítima de... De entidade paranormal. Se não me engano, a Shizuku morre. Não sei qual delas que escolhe a morte. A Shizuku é uma dessas que pode escolher a morte. Se não me engano, é ela que escolhe a morte. Tem o John Doe, que é um cara sem nome. Que investiga os espíritos em si. Fica bem aberto no anime. Não dá pra saber o que ele faz direito. Tem a Manami, que é uma entidade ao mesmo tempo como um ser humano. É um colapso de ser humano em entidade. Entre outros personagens. É um anime bem arco, assim. De arcos pequenos. Arcos curtos de um ou dois episódios. É surreal. Assim, é mitos folclóricos. Mitos de, digamos, de entidades yokais ou ayakashis ou maldições. E lendas urbanas. Lendas urbanas tanto do Japão quanto de outros países periféricos da Ásia. Ou mesmo estrangeiros. Onde você, através, digamos, da cultura, da sociedade. De uma espécie de... Até parece que outros animes têm essa pegada também. De a crença estabelecida pelos jovens ou por certos nichos ou coletivos. Materializa e colapsa em realidade o que é mítico e mitológico. E o que é mítico e mitológico também, além de ser colapsado em realidade, ele existe. Ele consegue, de algum modo, ter autonomia nesse cenário. Até certo ponto ter autonomia. Até certo ponto é uma distorção de uma visão da própria sociedade sendo sociedade. São vários personagens em várias situações. E é tipo um mistério mesmo. Você vai resolvendo casos sobrenaturais. A Sumireko é a protagonista on service 100%. Com seios gigantescos. É usado descaradamente por piada no anime e por zoeira. Por Itch também. Ela tem a forma jovem, a forma adolescente e a forma velha dela. Porque é a forma dela adolescente. Com os seus, eu diria, uns 16 anos. Menos, um pouco. 15 anos. E tem a forma adulta dela, que é uma forma de 20 e poucos anos já. Onde ela tem os seios bem grandes. E a forma shib dela, que ela tem uns 8, 10 anos por aí. Ainda não tem nenhum corpo. Mas é quando ela começou a escrever, né? Porque ela é uma escritora mirim. E esse anime é cheio de problema. Problemas de contar a história. A narrativa dele é meio torta. O modo como eles desdobram os acontecimentos é um pouco bagunçado. Eu não lembro o dia do anime também já. Porque é normal. Eu não pego pra ver de novo. Fazer roteiro pra fazer o vídeo. Eu faço do jeito que eu lembro. E como minha memória é ruim, eu vejo muito anime. Então eu vou falando. E é isso. Os roteiros, os vídeos aqui são ruins. Porque eu não faço roteiro. Porque eu gosto de fazer as coisas na mão, né? De jeito mais espontâneo. Então, qual a lógica? A lógica é que você tem ali os seres sobrenaturais. As lendas urbanas sendo combatidas pela Sumireko. Virando também uma espécie de híbrido lenda urbana. E pelo Ren. Principalmente o Ren, né? E dá suporte pra ela trabalhar na livraria. Que ela mesmo trabalha, né? Uma livraria ali. Tals, né? Ele é parceiro dela. A história descrita da Sumireko tem um arco interessante. Que é ela sendo apresentada por uma casa biblioteca. E tem uma moça que instiga obras únicas na literatura. E ela guarda as obras únicas como se fosse uma espécie de biblioteca lendária. Atemporal. E uma das obras da Sumireko vai pra essa biblioteca atemporal. E ela quer encontrar essa biblioteca de novo pra ser criativa de novo. Encontrar nova inspiração. E é bem interessante esse arco infantil dela também, né? Dessa busca pela renovação da sua existência como artista. Como escritora. Porém, por sua vez, a gente não entende quem ele é. Não é descrito. A gente sabe que ele se sacrifica pela irmã dele. Um sacrifício mesmo. Que ele tem que comprar um bilhete. Que é uma passagem de trem. E esse trem levaria a irmã dele pra outra dimensão originária dela. Pra casa dela, de fato. A passagem é muito cara. E ele precisa dar muitos tributos. Para pagar a passagem. Esses tributos são os eventos. Digamos, mágicos. Os eventos. Vencendo, né? Os yokais. As aparições. Pegando emblemas. Tótens. Ou alguma outra coisa do gênero. Oferecendo isso como troca. E ganhando dinheiro. Ou algum tipo de, digamos. Recurso. E pagaria a passagem da irmã dele. Pra a irmã dele voltar pra dimensão originária dela. O anime acaba exatamente nesse arco de transição. Onde o Urein. Ele consegue cumprir a missão dele. A Sumireko. Ela vai ter uma continuação ali. Pra ela talvez retomar a identidade do Urein de volta. Porque o Urein paga um preço muito caro. Pra conseguir essa missão dele. E ele é todo misterioso. A gente não sabe quem ele é. Ele é muito misterioso. E os olhos dele, como vocês podem ver. É uns olhos demoníacos, né? Tem um poder. Aqui tá uma gif, na verdade. Tem até um poder específico dos olhos dele. Eu não sei especificamente qual é. Porque não descreve muito bem. É bem mistério mesmo. O anime tem 12 episódios só. Eu não sei até que ponto ele adapta da obra. Mas... Tem assim umas aparições misturadas. Bem complexas. Que você tem que entender desses pontos populares. Dessas lendas urbanas. Se você tá boiando o anime, não vai explicar. Então você tem que pesquisar o que era a mulher de vermelho. Que pegava as crianças. O anime dá uma circunstância, assim... Funcional pra essas lendas urbanas. Mas não aplica um conhecimento específico. Então tem muita coisa que você precisa ir no Google lá. E pesquisar. Ah, como é que funciona essa lenda e tal. E de fato, tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você não consegue entender o anime. E eu... Não fiz. Tava com preguiça. Então eu não entendi o anime. Porque eu não pesquisei as lendas urbanas. Mas elas se misturam os poderes. E deturpa. E fica todo corrompido. Depois aí as lendas urbanas. Ficam mais complexas. Aí o Ren como detetive. E a Sumereko também. Principalmente o Ren, né? Na verdade ele é mais forte do que a Sumereko. Nesse âmbito de investigação. Mas ambos fazem uma parceria. E vão investigando as lendas. E desdobrando os casos. Resolvendo os casos e tal. E dando desfecho para os casos. E eu gosto da estética do anime. Eu gosto da abertura e da ending. Em geral. Agora. O que me deixa meio assim. É que ele é um anime que ele não amarra. Ele fica bagunçado. Ele é ruimzinho. Sabe? Aqueles animes que ficam com gosto ruim. Tanto pelo fanservice. Que fica poluído. E tóxico. O fanservice no anime acaba ficando tóxico. E é meio... Nojento esse anime. Em alguns pontos. Né? De... De personagem. Mesmo em característica de personagem. Como da... Dessa maname aqui. Que ela lambe... Ai que ela lambe. Ela lambe lágrimas das meninas. Ela lambe a saliva das meninas. Uma coisa assim. E ela controla meninas. E... Nossa. O arco dela é mó estranho. E é mó escroto. Aí tem o arco da YouTuber. Que é uma entidade boazinha. Que é essa Irumun aqui. E é mó estranho esse arco também. Mas faz sentido. É interessante esse arco. Tem a escritoriazinha também. Essa escritoria. Acho que é a fã dela. Que é a esperança. Que a Irumun traz. Assim. São arcos bonitinhos. Mas o anime como um todo. Assim. Ele dá um mal estar. Sabe? O anime ele não é bem... Ele é torto. É bem torto. É uma história como um todo. E como ele é contado. Desdobrado. É bem torto. No entanto. Ele é um anime com potencial. Sabe quando você vê uma coisa. Que você acha legal. Interessante. Com elementos legais. Com uma... Uma parte assim. De mistério. E de sombrio mesmo. De dark fantasy. Em certo sentido. De mundo... É... Como posso dizer? Mundo caótico. E sobrenatural. Encanta. Encanta bastante. Assim. Funciona. Só que ele é mal executado. O mangá. Eu não sei se é melhor. Eu acho que é. Eu acho que o mangá. Deve ter mais potencial. Mas o anime. Ele se perde um tanto. Pelo menos eu acho. É a minha opinião. Talvez no mangá. Fique menos escroto. E a narrativa. Seja mais coisa. Tem alguns personagens. São muito poderosos. Como essa... A Lupina aqui. Que ela é uma entidade. Eu cai ali. Que ela... Entra nos conflitos ali. Isso que ela acaba não lutando. Nem nada. Mas ela é muito poderosa. Né? São entidades realmente. É... Difíceis de lidar. E não tem como você enfrentar. Tem que ser criativo pra enfrentar. Porque na força bruta é impossível. Né? E... No geral é um anime que o roteiro dele é ruim. Tá? Ele não encaixa muito. Ele é mal encaixado mesmo. Eu acho pelo menos. Né? No sentido que a minha crítica mais forte contra o anime é essa. O roteiro dele é bagunçado. Quanto a... Os arcos em si. São interessantes os arcos em si. As histórias em si. Os personagens dependem. Tá? O Ren é meio... Difícil de aceitar. A arma dele é meio sem sal. A personagem mais interessante que é a protagonista. Que no caso ela acaba tancando o anime. É a Sumireko. A Sumireko que leva o anime aqui nas costas. Ela é a personagem mais... Com mais profundidade. Com características mais... Sólidas. Né? Mais intensas. A Shizuko é legal também. É uma personagem que acaba se destacando bastante. Agora os personagens principais mesmo. Os outros dois são bem... Robos assim. São interessantes. O Ren não é muito interessante. A outro também não é muito interessante. Os secundários depende. Né? Tem uns personagens de suporte. Que nem o John Do aqui. Que realmente destaca um pouco. É... Mas enfim. Como eu posso dizer. Não... Não sei se recomendo esse anime. Sendo sincero. Mas pra quem gosta de estéticas. Ele é animes fora da caixa. Porque ele é um pouco fora da caixa. Ele pega um pouco mais... Pro ângulo tá? Que ele é... Eite e tal. Tem os clichês de anime e tal. Mas ele pega uma pegada um pouco mais... Digamos... Não comum. Apesar dos clichês. E apesar do... Dentre o gênero ele ser meio básico. Dentre o gênero especificamente. Como anime de temporada ele não é tão básico. Dentre o gênero dele. Ele é meio... Ok. Genérico. De fato. Dentro do gênero dele. Mas mesmo dentro do gênero dele. Ele sendo genérico. Ele tem algumas coisas de desenvolvimento. De como ele apresenta essa sobrenatural. E como ele usa o sobrenatural. Que eu acho que não é descartável. Tá? Eu acho não descartável. Eu acho interessante. Ele tem até umas batalhas bastante tensas. Né? Com elementos sobrenaturais interessantes também. Mas comparado com outro anime lá. Da temporada passada. De terror. De sobrenatural. Da menininha que é exorcista. E aprisiona fantasmas. Não chega nem aos pés daquele anime. Ele é mais fraco. Aquele anime lá. Que é ótimo. É que eu nem lembro o nome mais. Mas é muito bom. É. Mas aqui não chega nem aos pés como anime. Tá? Como mangá. Não dá pra ter certeza. Fora que a obra também tem que... Ah... Continuar. Pra ver se ela melhora. Né? Se ela não melhora. Ela fica bamba. Se ela ficar bamba. Ela fica só mais uma obra comum. Útil. Relativamente... Intensa. Mas ao mesmo tempo. Não tão memorável. Útil. Intensa. Mas não tão memorável. E um tanto quanto comum. Em tese é isso. E o review fica por aqui. Né? Um reviewzinho básico desse anime. Acho que deu pra ter uma ideia. Mausa aí pela... Fragilidade de lembrança. Que eu não... Eu faço tudo de improviso. Porra louca. Como se estivesse conversando comigo mesmo. E lembrando das coisas que eu vi na telha. Mas... Falando de maneira genérica também. Porque, né? Não tenho os detalhes do anime. Não pego nada específico. Mas essa é a minha vibe. E é por diversão mesmo. E é isso. Até mais aí, galera. Falou pra vocês. Até a próxima. Se tiver próxima. Se vocês quiserem ver próxima. Se alguém vê isso aqui. E... É isso. Até mais.